Música Oi meus amores, vamos criar hoje uma maquiagem especial para o outubro rosa para lembrar todas as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama Um super beijo, espero muito que vocês gostem Então vamos começar, primeiro eu vou aplicar um fixador de sombras em toda a minha pálpebra usando um pincelzinho de cerdas sintéticas Agora eu vou pegar um pó compacto mais escuro, uns 3 a 4 tons mais escuro que minha pele e vou usar como sombra Vou esfumar todo o meu côncavo com o pincelzinho de esfumar Vou marcar bem acima da dobrinha do olho E com o pincel lápis vou fazer o mesmo abaixo do olho, bem rente a raiz dos cílios Criando um efeito super esfumado ao redor dos olhos Agora eu vou pegar uma sombra clarinha, opaca e vou iluminar abaixo da sobrancelha usando um pincel de pálpebra mais larguinho E isso vai dar uma levantada no seu olhar Agora eu vou pegar uma sombra roxinha da mesma paleta da Lorac É um roxinho mais discreto, opaco Com um pincelzinho de topo reto Eu vou marcar abaixo do olho, bem rente aos cílios Agora eu vou pegar um lápis bege da Contém 1 grama e vou iluminar a minha linha d'água pra abrir o olhar Vou voltar com a sombra roxa, que é o Plum e vou marcar a dobrinha do olho Criando um degradê com a nossa sombra marrom que foi base pro olho Agora eu vou pegar um pincel de esfumar e vou esfumar esse roxinho mesclando com o marrom Vai criar uma marcação linda Lembrando que quanto mais esfumar mais suave e sofisticado o seu olhar vai ficar Agora é hora de se jogar na sombra rosa Vou pegar uma sombra rosa da minha paleta Vice da Urban Decay Com um pincelzinho de cerdas sintéticas vou aplicar em toda a pálpebra móvel desde o canto interno até o canto externo Então vamos destacar e caprichar nesse rosa porque rosa traz o significado de outubro rosa Agora vou pegar um rosa cintilante bem clarinho da mesma paleta e vou iluminar o cantinho interno do olho Terminamos com as sombras e agora é hora de corretivo Vamos eliminar as olheiras e destacar ainda mais esse olhar Tô usando o meu corretivo iluminador da Nors Radium Creamy Concealer na cor Custard E eu gosto de passar com os dedos mesmo pois dá um acabamento mais bonito e natural Agora vou começar a base do meu delineado usando um delineador líquido da L'Oreal E em seguida vou pegar um pincel chanfrado com um pouquinho de delineador em gel para finalizar esse delineado que não é muito exagerado um delineado bem discreto com um leve puxadinho E vamos deixar esse olhar poderoso com um pouquinho de máscara de cílios um pouquinho não, um tantão Tô usando a minha queridinha High Impact Extreme Volume Mascara da Clinique que realmente dá vida para os cílios alonga e dá volume Finalizei com cílios postiços e agora vou falar para vocês o que eu usei na pele e a gente vai terminar juntos Comecei a pele com o meu primer da Smashbox a minha base Forever da Dior um pouquinho de pó da Lorac e contorno com esse pó maravilhoso da Clinique Vou contornar a minha bochecha olha só gente como fica lindo Tô usando um pincelzinho maior para ficar mais natural Mas o acabamento desse pó é incrível é bem aveludado Então vou caprichar Contornei o queixo e nariz também Mas tô contornando a bochecha junto com vocês desse lado Depois de esfumar bem vou passar o meu blush Tô usando esse hoje da Too Faced que eu adoro um rosinha lindo Deixa a pele maravilhosa É uma mistura de coral com rosa Não vamos passar muito para não ficar marcado demais já que tem tanto rosa no olho e na boca Um pouquinho de iluminador não pode faltar no topo do nariz Vou iluminar também Abaixo do olho levando para o ossinho da bochecha E esse é o meu do Giorgio Armani Agora para a hora mais divertida batom Vou criar uma base com um batom um pouco mais vibrante um rosa fúchia Esse é o Flirt All Fabulous da MAC Só vou dar tapinhas com o dedo mesmo só para fazer um stain Fica bem natural e bem sequinho Por cima vou usar um batom rosa mais bebê Esse é o Cream Cup da MAC que eu adoro Super feminino lindo E ficou maravilhoso com esse olho Olhem só E é isso meus amores Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem que vocês possam usar muito que vocês aproveitem durante esse final de semana e durante esse mês inteiro Um super beijo Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo Mua Mua